Oi eu pandinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje pessoal eu estou aqui no impostor porque vocês me pediram muito e hoje pessoal nós vamos aqui enganar o impostor porque vai ser, eu vou chamar todos os inscritos aqui, vai todo mundo se chamar panda então pessoal deixe o seu like pandástico se você pediu para eu gravar esse jogo e bora lá começar a partida pessoal começou, e olha eu sou bem nobe aqui e eu sou cremate, então vamos lá gente tem que completar aqui as tasks pessoal então vamos lá, gente eu sou muito nobe e todo mundo aqui é panda né, todo mundo é panda então, olha esse cara, ai gente, calma, olha esse cara, gente eu não sei completar essas coisas aqui não pera, aqui, ae, foi, e agora a gente tem que ir para onde, vamos ali para o navigatron, navigatron eu estou com medo gente, não quero morrer aqui, meu deus vamos lá, cadê aqui, é por aqui né vamos lá ficar de boa aqui, completando as tasks, gente eu espero não ver nenhum corpite não, vai ser, eita, meu deus, que isso, cristo, gente corre, meu deus, meu deus, eu só vou correr gente, eu não sei o que está acontecendo, sabe eu não sou, eu sou 100% nobe, 100% nobe, cristo, ai tá, cheguei aqui em algum lugar, nesse, nossa, todo mundo aqui pera, deixa eu ver onde é que tem coisa para eu fazer, ali ó, no médico, vamos lá para o médico gente, eu não vi ninguém morrer, não vi sinal do bichinho lá, né, eu não sei tá, o que eu tenho que fazer nesse, pressione, gente, eu nunca fiz isso, ah tá, ah tá, só isso, beleza ai, não, não fiz, eu não completei, ah tá, eu acho que eu completei, ai, não sei, gente eita, tem uma setinha apontando para baixo, vamos lá, gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá é aqui, não, não é aqui, oi o polenta aí latindo Gente, eu não sei pra onde eu vou Cristo, tá Eu vou pra elétrica Mas ouvi dizer que lá acontecem muitas mortes Mas eu vou pra lá, gente Porque eu sou eu Aqui, vamos lá Tá, o que tem que fazer nesse? Ah, tá, entendi Tem que coisar Nossa Meu Deus, gente, é muito difícil Pera, pera, o que tem que fazer? Ah, tá Aê, ah, tá, entendi Gente, é que eu, tipo, nunca fiz todas as tescas, né Então, eu sou bem noob Nossa, é muito difícil Por que que eu vim pra cá? Pera Meu Deus, meu Deus, tá, eu não posso errar esse Aê, tesca completa Gente, eu não vi nada De muito suspeito Eu não sei, não, deixa eu ver onde é que tem coisa Ali, ah, no médico de novo Vamos voltar lá Gente, que estranho Não vi nenhuma morte Não vi nada Eita, esse panda aí com coisa na cabeça Tá suspeito, hein Tá, vamos lá Vamos colocar aqui os patinhos Pera, gente Ai, não sei fazer isso aqui, gente Desisto Cristo É pra ir pra onde, meu? Ô, louquinho meu Ô, louquinho meu Ô, louquinho meu Aqui Tá 19, 0, 37 Não sei nem o que eu tô fazendo na minha vida aqui, né Mas ok Gente, o que que tá acontecendo? Quem é? Eu não vi Ninguém tá fazendo nada Ninguém tá matando Hum Tá muito suspeita essa história, galera Muito suspeita Pera Tá, será que a gente ganha se completar todas as tasks? Eu não sei Ai, eu tenho que completar mais uma Eu tenho que tentar fazer aquela lá de novo, gente Por quê? Porque eu não desisto Eu sou uma panda Vamos lá Vamos lá Cara, eu não vi ninguém me matando Tipo, ninguém Não tem O povo tá muito suspeito Por que que eu faço com isso aí? Ok Foi os negocinho ali Emergência Meu Deus Foi o roxo Cela do céu Gente, eu sei que é a cela Porque, né A gente tava falando Aqui Quem? Deixa eu te mandar Quem? Ah, do nada Oi Quem? Quem? Ah, senha do O2 Ah Oxi Do nada Quem? Onde? Eu vi o vermelho entrando no negócio do chão Ah Meu Deus Gente, gente, gente Ok Eu vou votar no vermelho, então Ai, socorro Não do tempo Vamos ver se era o vermelho O vermelho não era o impostor, gente Ah, ok Tudo bem Tá, onde é que eu tenho que ir? Ah, eu tenho que ir no médico de novo Eu querendo fugir dessa task Eita Alguém saiu do jogo Ah, acho que foi a pessoa que perdeu, né Tudo bom Eita Que isso? Ah Anormale Ok Gente, eu não sei fazer essa task Ah, consegui Tá, ok Emergência Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ok Um já saiu Vote Quem? Nas câmeras Matou a inocente Eu tava com o azul Eita, gente Suspeito Eu vou esquipar Eu vou esquipar Porque Não sei Quem que tava suspeito vendo as câmeras? Gente, eu não sei Quem que eles tão falando Eu tô seguindo Quem que eles tão falando Ok Todo mundo escapou Pera Só o roxo Votou no No marronzinho Ok Ahn Ninguém foi injetado Skip it Um impostor, gente Bora lá Bora lá Que task que eu tenho que fazer? Nenhuma Eu tenho que ficar de boa na lagoa Eu acho que é isso Eu acho que é isso Pera Vitória Gente Para Será que foi por causa de todas as tasks? Eu não sei Eu não sei como é que a gente ganhou Mas bora lá Pra próxima partida Isso Eu sou o cremate Não sou o impostor, galera Então Bora lá Meu Deus Onde tem uma task Para mim? Vamos lá na de mim Gente Essa partida eu quero ficar mais de olho Sabe? No que tá acontecendo Ai Eu tenho uma dificuldade em passar esse cartão Que Deus me livre Ae Hum Todo mundo muito suspeito Todo mundo muito suspeito Tudo suspeito Pra mim todo mundo suspeito Eita Por que o marrom quer ficar ali? Hum Ok 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 Muito suspeito Suspeito Muito suspeito Pro meu rosto Hein, galera Aqui Nossa, que fácil Que fácil Gente Aquela pessoa tava Eita Suspeito demais Eita Ok Não era ele O marrom tava comigo Tá Quem foi? O panda O panda branco morreu Meu Deus Quem? 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 Branco na elétrica Ok Branco na elétrica Gente Eu não sei Gente Ninguém foi ajetado Ok, né Então Esquipou Esquipou Vamos lá Vamos ver aqui Eu acho Que não sei Vamos ali pra elétrica Ou elétrica Ah não Não quero ir pra elétrica Não Eu vou lá pra Eu vou lá pra Aquele outro Gente 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 Tô de olho Sou os de olho Vamos aqui Cristo Como é que faz isso? Ah tá Não parece ser muito difícil Aí Gente Que isso Tem uma setinha Apontando pra ir pra lá Pera Pra onde que eu vou? Ok Deixa eu fazer isso aqui 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 Tética completa Boa Gente Eu não sei quem é Eu não faço a mínima ideia De quem é Eu não faço a mínima ideia Do que eu esteja fazendo Eu só estou jogando E sendo feliz Gente Eu sou muito nobe Eu não quero fazer essa tética de novo Ah Um corpo Um corpo Cristo Na elétrica Na elétrica Na elétrica Na elétrica Gente Que medo Na elétrica Oh my god Meu deus Gente Eu acho que eu vou esquipar Alguém perto Eu não vi Eu não vi Eu acho que Vou esquipar Não sei Tinha alguém lá? Não tinha Ninguém Ah Não foi Deixa eu ver Ninguém vai ser injetado Meu deus Gente E o susto Que eu levei Meu deus Eu vi um corpito Ok galera Bora lá Meu deus Tá Onde é que tem tesco Para eu fazer Na elétrica Logo eu Né Por que? Por que? Por que eu tenho que voltar Lá na No local do crime? Ok Nossa A pessoa foi fazer Aqui um negocinho E se deu mal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Passar os arquivos Arquivos Aê Terminou Eu acho Aê Complete Tá Agora a gente tem que ir para outro lugar Gente Eu estou com muito medo Eu tenho que ficar de olho Onde é que as pessoas estão Né Porque se a gente ver alguma coisa A gente viu uma coisa Vamos aqui Uploadear A gente não completou essa tesca ainda Tem Várias Né Para fazer Gente Será que a gente Vai ganhar essa partida também? Meu Deus O bonde dos pandas Vai vencer E o impostor Vai morrer É O que? Ok Acabou nas tescas Um porto Um corpo Eu acho que é Um amarelo Alguém perto? Tinha alguém lá Não sei Eu vou mandar quem Gente Só tem três pessoas Quem será? Eu encontrei o corpo no storage Eu vou voltar Eu acho que é o azul Eu acho que é o azul Tenho certeza que é o azul Ok Gente Gente Se não for ele Eu não sei Eu só acho que é o azul Porque geralmente a pessoa que é o impostor Ela tipo avisa os outros Entendeu? Ninguém foi injetado Ok Gente Agora Tem três lindas Tem três lindas pessoinhas Lindas pessoinhas Lindas pessoinhas Ok Deixa eu ir lá onde essa setinha Tá me mandando eu ir Porque eu obedeço a seta Porque a seta É a seta Ai Cristo O que que faz? Cristo Gente Agora o que que eu faço com isso aqui? Eu não sei fazer isso aqui Ok Ah tá Ah tá Eu acho que não é o panda Se fosse Eu já teria me matado Ou não Não sei Eu tô com medo de encontrar o amarelinho E ele me matar Gente Eu tô com muito medo Tô com muito medo Gente Alguém me salva Eu tô com medo Vamos lá Gente Mata logo Esse cara Era o azul Ele ganhou Ele matou Gente Não 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 Mas Pessoal Eu vou ficando com o vídeo de hoje Por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like fantástico Um beijo para todos os inscritos Que jogaram aqui comigo Um beijo beijo para vocês Olha Eu prometo que nos próximos vídeos de Jamang Eu vou Eu vou tá melhor Gente Eu vou jogar mais É que eu sou muito nobe Por enquanto É isso E até o próximo vídeo Tchau